Música Olá, boa noite. No ar a última edição dessa segunda-feira do repórter NBR. O governo federal anunciou nesta tarde que quer ampliar a participação da iniciativa privada na Eletrobras. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paula Salve. Boa noite, Paulo. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, mais detalhes em relação a essa proposta vão ser conhecidos na manhã desta terça-feira, quando vai ocorrer no Ministério de Minas e Energia aqui em Brasília uma entrevista coletiva à imprensa marcada para as 10 horas da manhã. O que nós podemos dizer até agora é que pela proposta a Eletrobras vai ofertar uma porção extra de ações na Bolsa de Valores de São Paulo. E a meta é que essa porção extra de ações ofertadas seja adquirida de forma majoritária por investidores privados. Com isso, a participação do governo da União na Eletrobras, que hoje é de 63% das ações ofertadas na Bolsa, seja diluída e essa participação caia para menos do que 50%, como ocorre com outras companhias, no caso, Vale do Rio Doce e Embraer. Este modelo, nas empresas de energia, já é seguido em outros países, como, por exemplo, Portugal, França e Itália. A proposta foi enviada hoje aqui ao Palácio do Planalto para o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que é coordenado pelo presidente Michel Temer e envolve uma série de ministérios. Com a proposta, caso seja aprovada pelo PPI, o Ministério de Minas e Energia estima melhorar a gestão da Eletrobras e reduzir os prejuízos acumulados nos últimos anos. Segundo a Bolsa de Valores de São Paulo, o valor de mercado da Eletrobras é atualmente de R$ 19,5 bilhões. E a dívida acumulada, fechada no segundo trimestre deste ano, descontada a inflação, ou seja, a dívida líquida, é de R$ 38,4 bilhões. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Paulo, pela sua participação. E o Acre vai abrigar um dos presídios federais anunciados pelo presidente Michel Temer no início deste ano. A informação foi dada no fim da tarde de hoje pelo governador do estado, Tião Viana. O presidente assegurou mais cinco presídios federais para o Brasil e presídios estaduais naqueles que acolham. Onde o Acre vai ter, a partir desse encontro, a decisão de um presídio federal e ampliação da sua rede de presídios estaduais. Nós já temos uma situação que dobramos em quatro anos o número de vagas de presídios e aumentamos em 35% o nosso efetivo de policiais no estado e aumentamos em 100% de agentes prisionais o nosso efetivo. Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional e Forças Armadas fazem operação integrada em sete comunidades do Rio de Janeiro. A ação faz parte da Operação Segurança e Paz. 43 pessoas já foram presas. Armas de fogo, munições e grande quantidade de drogas foram apreendidas. A semana no Rio de Janeiro começou com uma mega operação em sete comunidades da zona norte da cidade para o cumprimento de mandados de prisão e apreensão de drogas. A operação integrada aqui no Rio de Janeiro reúne cerca de 6 mil homens das Polícias Civil e Militar, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, além da Força Nacional e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A ideia é que as tropas continuem nas comunidades até que todos os mandados de prisão sejam cumpridos pela polícia. O porta-voz do Comando Militar do Leste falou sobre o vazamento de informações para bandidos por um soldado do exército. Segundo o coronel, a prisão do soldado durante a operação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança. Essas investigações acontecem e continuarão acontecendo para identificar pessoas ou procedimentos que possam comprometer o sigilo ou a obtenção do fator surpresa. A polícia destaca a ajuda da população na prisão de criminosos por meio do Disque Denúncia. Para o subsecretário de Comando e Controle, os resultados da operação já fazem diferença na vida das pessoas. A polícia civil recentemente prendeu o chefe do tráfico do Jacarezinho e essa prisão não se dá por acaso. Ela se dá por um trabalho de inteligência. Os resultados não são imediatos e não são. Não se tem a pretensão de fazer uma operação hoje e amanhã nós sentarmos aqui e dizermos que o crime organizado acabou. Não é isso. Agora, é importante que a gente tire essas pessoas de circulação, pessoas que colocam em risco a sociedade, que tiram a paz social. Temos sim que contar com a contribuição de todos. O último balanço da operação Conise contabilizou ainda a apreensão de nove pistolas, além de outras armas e munições, sete carros, 25 motos, radiotransmissores e grande quantidade de drogas. Mais de 5.500 homens foram mobilizados pelas Forças Armadas para apoiar a ação das Forças Estaduais. E esta edição termina aqui. Acompanhe nossa programação também na internet e não esqueça que nossas reportagens completas estão no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho